Fala galera do canal Militar, beleza pessoal? Bom, hoje nós vamos a mais um vídeo aqui do canal onde eu vou contar pra vocês como que funciona a escolha da arma, né? Na verdade você vai escolher arma, quadro ou serviço mas a maioria das pessoas falam que é a escolha da arma e tudo mais chama tudo de arma, mas eu vou explicar aqui pra vocês no vídeo como é que funciona, tá bem? Antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal curta esse vídeo que é muito importante que curta o vídeo deixa seu comentário com dúvidas, também pedidos de novos temas de vídeo, tá bem? E lógico, se você tá com alguma dúvida muito específica manda uma mensagem lá pro Instagram e o Militar tá aqui ó, em algum lugar aqui da telinha aqui do vídeo que o nosso amigo Renan edita e você vai lá no nosso Instagram que eu respondo, né? Todos os directs possíveis Na verdade eu respondo todos, ainda consigo fazer isso, tá bem? Então pessoal, vamos lá, escolha da arma, né? Então, na verdade a escolha da arma acontece no período básico O que é o período básico? Você fez lá o concurso da ESA, foi aprovado no exame intelectual fez os testes físicos, exames médicos, valoração de títulos foi designado lá pra sua OMCT que é onde você vai realizar o seu período básico Existem diversos lugares do Brasil onde você realiza o período básico, tá? Beleza, aí você passou na prova, realizou tudo chegou lá no seu período básico Chegou lá, zerou tudo, tá? Não interessa se você foi o 0-1 do concurso da ESA se você foi o cara que mais correu que teve a maior valoração de título tudo zera Chegou lá, raspou a cabeça vestiu a carapuça de aluno lá botou o número na testa acabou Tá tudo zerado, tá todo mundo igual E a partir daí, no período básico você tem lá as instruções, aquela relação todos os acampamentos e também tem muita prova durante a formação no período básico Então pra quem acha que Ah, passei na ESA, não vou mais estudar Negativo É muito importante que você estude porque, vamos supor você tem sonho de ser infante sonho de ser artilheiro cavalaria enfim qualquer outra especialização que tenha no exército se você não tiver nota de repente você não consiga a vaga na que você deseja e vai ter que pôr uma outra e se tem uma coisa que não muda no exército é a sua especialização Caraca, sargento, eu sou infante agora eu quero ser músico posso mudar? Não Sargento, eu sou artilheiro agora eu quero ser de comunicações posso mudar? Não Sargento, eu sou de cavalaria eu queria muito ser intendente agora posso mudar depois? Quando eu já tiver Não Tá bem? E é a escolha uma das escolhas mais importantes E o que define essa escolha? Como eu falei a nota que você tira nas provas durante todo o período básico você vai ter prova de garantia da lei da ordem de patrulha prova de liderança prova de topografia instrução geral instrução individual básica enfim você vai ter diversas provas semanalmente toda semana tem prova geralmente no final da semana tem uma prova e todas essas provas valem nota tá? E todos os períodos básicos do Brasil estão também fazendo as mesmas provas do mesmo horário rigoroso se colar na prova é expulso é rota se tu for pego colando olhando pro lado você perde o curso você volta pra casa sem nada tá? é muito rigoroso contra isso o exército e você no final do ano né? eu tô com uma colinha aqui como sempre pra não deixar passar nada no final do ano quando as provas acabam gera uma classificação tá? você consegue ir acompanhando mais ou menos a nota da galera do teu período básico ali mas do Brasil geral é meio difícil tá? é ah, outra coisa a aviação durante essas provas no meio do processo ali tem umas determinadas provas eles pausam pega a classificação daquele momento quem tá mais bem colocado e essas pessoas que estão melhores colocadas e que escolheram aviação lógico vai lá pra ESA fazer os exames médicos pra se tornar de aviação fazer o curso de aviação depois tá bom? pra quem tem dúvida quanto a isso então é igual pra todo mundo tu vai entrar no período básico vai estudar a primeira que você pode escolher é a aviação só que na aviação você faz teste psicológico tem algumas tu faz exame médico de novo você pode ser reprovado mas se você for reprovado na aviação pode ficar tranquilo que você não perde o período básico você volta pro básico e concorre às outras armas tá? então é bizu tentar a aviação se é teu sonho ou se é uma opção sua tá? chegou o final do ano acabou todas as provas saiu a classificação sai uma classificação geral de todos os períodos básicos no Brasil e aí você vai ver a sua colocação lá sei lá são sete sei lá mil novecentas geralmente são novecentos né? alunos que gera uma classificação do zero um ao novecentos que é o número de vagas que vocês fazem aí do concurso da ESA eu ainda não sei quantas vagas serão pro ano que vem esse ano agora foram novecentos e dentro dessa classificação você vai ter uma noção eu sou o centésimo sou o zero um sou o décimo sou o novecentos não interessa vai todo mundo que tá lá dentro geralmente é menos de novecentos porque tem algumas desistências durante o curso de formação né? gente que se machuca gente que desiste gente que passa em outro concurso e vai embora no meio do curso tá? e aí no final do ano após essa classificação sair você vai pro auditório lá do seu período básico vai sair o número de vagas pra cada arma geralmente a arma que tem mais vagas é a infantaria depois as comunicações cavalaria enfim mas abre de todas tá? de entendência material bélico topografia enfim de todas e aí você vai e preenche um formuláriozinho lá ah eu quero primeira arma eu quero ser intendente depois eu quero ser infante se eu não conseguir infantaria eu vou ser cavalaria então você vai preencher todas numa ordem de preferência da primeira a última e como é que funciona? vamos supor você escolheu você quer ser infante tá? se eu coloco lá sua primeira opção infantaria segunda artilharia terceira cavalaria você quer muito ser infante mas você tem que preencher uma ordem porque se você não for pra uma você vai pra outra se você não conseguir nenhuma você vai pra sua última opção dependendo e aí o que que acontece? saiu lá sua nota foi 8,5 no básico um exemplo tá pessoal isso aqui é um exemplo esporádico vou usar minha nota tá? do período básico minha nota foi 9,1 quando eu fiz o período básico eu fui bem classificado bem colocado vamos supor que eu coloquei infantaria em primeiro que foi o que aconteceu mas a nota de corte pra infantaria foi 9,2 qual era a minha segunda opção? artilharia nota de corte de artilharia tava 8,8 eu entro pra artilharia e não entro pra infantaria porque eu não consegui atingir a nota de infantaria vamos supor que a artilharia tava maior que a infantaria aí eles vão também não conseguir infantaria nota de corte de artilharia sei lá 9,3 também não consegui aí a terceira opção eu falei que era cavalaria cavalaria 7,5 eu entro na cavalaria tá bem? é mais ou menos assim que funciona tá pessoal? isso é muito importante porque tinha gente no meu período básico que queria voltar pro Rio de qualquer jeito um exemplo meu período básico tinha muita gente do Rio e todo mundo sabe que é ESLOG que é onde ocorre a formação do intendente do material bélico da topografia tudo mais ocorre no Rio de Janeiro e o pessoal queria voltar pro Rio queria Matibel em tendência pra voltar pro Rio logo então isso definia se o cara conseguisse uma vaga dessas ele iria pra ESLOG geralmente as notas das ESLOG são bem mais altas tá? tem que estudar tem que paperar pra conseguir e é o que eu falei tá na ESA vai continuar estudando e muito tão quanto você está estudando aí pro concurso tá bem? e depois que você preencheu vai passar uma semana ou duas vai sair o resultado se você conseguiu ou não essa nota de corte sai umas duas semanas depois tá? então pessoal essa daqui esse aqui foi o vídeo sobre as colhas de armas se você ficou com alguma dúvida ainda manda aqui nos comentários tá bem? deixa aqui a sua curtida muito importante pra gente se inscreve aqui no canal compartilha com amigos de vocês que tem dúvidas sobre isso vai lá no Instagram e segue lá eu militar tá bem? muito obrigado pela audiência que vocês tem dado aqui pra gente pelos comentários tá muito bacana vem muita coisa boa ainda vai continuar assim o curso de matemática básica pode ficar tranquilo o canal militar vai ficar aí pra vocês sempre ajudando sempre contribuindo pra tirar dúvida de vocês e ajudar a passar no concurso tá bem? forte abraço fique com Deus e até o próximo vídeo